26 mil metros quadrados que hoje já abrigam música, teatro, arte, leitura e esporte O Centro Cultural Oscar Niemeyer foi inaugurado em 2006 e de lá pra cá o lugar deu um respirar a cultura goiana Aqui tudo remete à arte em Goiás Cada instalação foi batizada com o nome de artistas goianos Um exemplo disso é o Monumento aos Direitos Humanos Lá dentro tem o Auditório Ligia Rassi E aqui ao lado o Palácio da Música que foi batizado com o nome da musicista Belkis Spenzieri Danusa Azevedo está lá e vai mostrar pra gente a beleza deste lugar Isso mesmo Ariane, não há quem não se impressione pela obra que se tornou um dos símbolos de Niemeyer e que leva o nome da musicista mundialmente reconhecida como uma das principais da música erudita de Goiás Os mais de 70 anos de história das rádios da Agência Brasil Central e os 48 da TV Brasil Central se entrelaçam ainda mais com a produção artística goiana Afinal, estaremos aqui no Palácio da Música acompanhando de perto todos os espetáculos como por exemplo, as apresentações da Orquestra Filarmônica de Goiás É o talento goiano que expande barreiras e foi desta forma que conquistamos a fama de sermos acolhedores Afinal, quem resiste àquele convite de tomar um cafezinho e comer aquela pamonha de participar de festas na roça que carregam nossas crenças e costumes São essas as nossas raízes Uma cultura que está ligada à nossa forma única de se comunicar E isso a Brasil Central tira de letra, dá pinceladas, faz melodias e reinventa a sétima arte Além da produção cultural que você acompanha ouvindo ou assistindo a Brasil Central Faremos mais, de mãos dadas, comunicação e cultura Vamos alcançar a visibilidade que os nossos artistas merecem A Esplanada vai continuar sendo palco de eventos e de shows De expressões artísticas Agora tendo o apoio da nossa cobertura jornalística Com reportagens e também programas sendo apresentados ao vivo diretamente daqui É isso mesmo Danuz, aqui continuará a ser um espaço aberto ao público que curte arte E por que não esporte e lazer? A Esplanada JK é o palco da galera que curte patins e skate Esse pátio aqui do Centro Cultural Oscar Niemeyer É o ponto de encontro da galera Porque tem essa área cimentada gigante Sem obstáculos, ideal para a prática esportiva E olha, tudo isso aqui vai continuar funcionando normalmente Todos os dias, das 6 da tarde às 11 da noite E a partir das 8 da manhã aos finais de semana No Oscar, criança também tem vez No primeiro andar funciona esta biblioteca infantil com mais de 10 mil exemplares Aqui abre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas E o acesso é de graça E aos sábados vão voltar a ocorrer as contações de histórias de cima deste palco São espetáculos lúdicos para toda a família assistir Pensando em valorizar ainda mais o artista E alcançar crianças que por algum motivo não tiveram a oportunidade de estarem presentes aqui A Brasil Central vai transmitir ao vivo esta arte Chegou a hora de olharmos juntos para o futuro Olhar para aquilo que podemos conquistar E deixar a nossa marca na história do estado de Goiás A üç da tarde